As pessoas sempre me perguntam o que eu entendo, estando há 24 anos nessa área de desenvolvimento pessoal e profissional, o que eu identifico como sendo a grande pedra no sapato, o grande empecilho para as pessoas se desenvolverem. Porque muitas vezes a sensação que a gente tem é de que é como se o sucesso, a realização, a prosperidade fosse apenas para alguns. E eu sempre respondo, não. Todos nós podemos ser pessoas prósperas. Todos nós podemos ser pessoas de sucesso. Todos nós podemos e viemos nesse mundo para a autorrealização, para sermos felizes nas nossas questões pessoais e também nas nossas questões profissionais. Mas o que nos impede, muitas vezes, de alcançar esse sucesso, essa felicidade, essa realização, é que nós estamos presos em padrões comportamentais que chegaram para nós, mas que muitas vezes não são nossos. Padrões que nós estamos, muitas vezes, repetindo. Repetindo dos nossos pais. Se você pegar na sua família, no seu ciclo de amizade, você vai perceber que existem pessoas muito talentosas, pessoas muito capazes, pessoas incríveis, com grande talento e que tentam, mas que não conseguem a prosperidade. E se você buscar na sua família, no seu ciclo de amizade, você vai perceber que muitas vezes, essa pessoa, antes dela, irmãos mais velhos, pais, avós, tiveram uma trajetória muito parecida ou semelhante, de também não conseguir o sucesso ou o fracasso. Por crenças, por comportamentos sabotadores, por uma série de questões emocionais hereditárias. E se nós não identificamos esses padrões comportamentais autodestrutivos, muitas vezes inconscientes, nós não conseguimos alcançar o sucesso. Porque é como se nós estivéssemos tentando caminhar por uma estrada, mas alguma coisa nos amarra, alguma coisa nos prende, alguma coisa nos deixa presos. E eu não caminho com liberdade. E para você chegar na tua meta, você precisa dar passos firmes, talvez olhar para trás e reconhecer que você está caminhando, mas amarrado, preso. E aí está, né? Qual é essa armadilha? Qual é essa prisão? Para você enxergar tudo isso, você precisa entender a sua história de vida. Você precisa olhar para linhas de pensamento, talvez você tenha, muito parecido com o da tua família. Vou dar um exemplo meu para vocês, pessoal. Na minha família, há uma crença de que as coisas na vida, para serem conquistadas, elas precisam ser sempre muito difíceis. Elas precisam ser muito dolorosas. Muito cheias de sacrifício. E será que isso é uma verdade? Hoje, eu entendo que não. Hoje eu entendo que para conquistar qualquer coisa na nossa vida, o que nós precisamos é trabalhar com afinco, com determinação, estudar, nos dedicar. Mas não precisa ser pesado. E aí eu percebo, por exemplo, como que na minha família, pessoas incríveis, talentosas, ficam muitas vezes presas, amarradas, porque não conseguem dar passos, porque ficam presos nessas crenças que elas carregam. Então, para concluir esse meu raciocínio, essa mensagem que esse vídeo quer trazer, eu te convido a tentar buscar na sua família esses padrões, esses ciclos que você, talvez de maneira inconsciente, está há muito tempo repetindo. E eles não te deixam caminhar para frente. Talvez esse seja o primeiro ponto para você destravar a sua história de vida rumo à felicidade, rumo à plenitude.